Jesus está acabando aqui, por que não está? Na verdade, a evolução de Jesus vai começar a partir do momento que você sair daqui. Esse acampamento começa quando você estiver voltando para a sua casa, quando você abrir suas redes sociais novamente, quando você chegar no seu trabalho segunda-feira, quando você chegar a encontrar os seus amigos na faculdade, quando você voltar a estudar. A evolução de Jesus começa, é porque quando você chegar lá no seu dia-a-dia, é que você vai ver se você aprendeu mesmo o que Deus falou com você aqui, ou você está saindo daqui mais ou menos, mais ou menos. Não se engane achando que está terminando agora, bem-vindo à revolução de Jesus, porque ela vai começar agora, quando você sair daqui. aqui é como um poço de gasolina, onde você se enche, você se enche, para você ter combustível, para encarar os genemas, os desafios e as lutas que nos esperam lá fora. hoje você tomou várias decisões e já encerrando a minha plenária de hoje, vou dar uma nova chance. eu quero que você saia daqui com a convicção de que o Pai tem o melhor para os seus filhos. e foi isso que nós lemos em Mateus, Jesus se enxagando, qual Pai, e se um filho pedir pão, ele vai dar perna? que um filho vai pedir peixe, ele vai dar setembro. aí Jesus olha para eles e diz assim, agora vocês aí, que são pais, vocês são maus, mas se vocês são maus, e sabem dar boas dádivas aos nossos filhos, vocês não fazem ideia, o que o Pai Celestial tem reservado para os seus filhos. quantos filhos de Deus nós temos aqui esta tarde? pensei que era só o creano que conseguia mandar. quantos filhos de Deus nós temos aqui esta tarde? o Pai tem o melhor para os seus filhos, mas, por mais que o Pai tem o melhor para nós, queridos, eu tenho aprendido, que Deus não nos obriga, por mais que Ele nos ama, a escolha é nossa, se nós queremos viver o que o Pai tem para nós, ou se nós vamos nos contentar com as pedras, e com as serpentes, que Jesus mencionou em Mateus 7. a grande questão, e o nosso grande desafio, é ao sair aqui da canção nova, da reunião do acampamento, é você estar atento, para, quando sair daqui, não trocar mais o pão, que vem do Pai, pelas pedras, que o mundão nos oferece, o grande desafio agora, é você ter um coração vigilante, quando eu cheguei aqui, o Jason, o Jason, né? ele estava falando aqui, dando uma lapada, santa do céu, vá para a missa, mas vai muito, mas vai pouco, não vai muito, você está aqui, ele falou desse contexto, né? essa é uma versão do Elson Júnior, quantos estão solteiros aqui ainda? levanta a mão, estão solteiros, Jesus, contempla tu esse mistério a Deus, e apressa-te em socorrer, amém? Ah, quando eu peço a Deus assim, Deus traz a pessoa lá, em 72 horas, não, brincadeira, ele traz sim, mas no tempo, na vontade dele, amém? Amém? Queridos, o Pai nos ama, o problema é que muitas vezes, nós trocamos o que o Pai tem, para nós, por migalhas, que lhes são oferecidas no nosso caminho, na nossa jornada, o Jesus estava, quando eu cheguei, ele estava falando, para você andar pertinho dele, andar pertinho do Senhor, para você firmar os seus passos, sair daqui decidido, sair daqui com novas escolhas, o ano acabou de virar, e quando o ano vira, não, não tem como, mas no dia 31, o nosso coração, acaba se enchendo de esperanças, de que o próximo ano, será melhor, não é assim, a gente faz projetos, a gente promete, que vai emagrecer, que vai voltar a fazer exercícios, nós prometemos, que vamos fazer um curso, que vamos nos firmar mais, nós fazemos promessas, para nós mesmos, fazendo promessas, para Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, já o ano está só começando, o ano está só começando, mas deixa eu falar algo do Pai, para você, para 2015, nenhum ano vai ser novo, na nossa vida, se continuarmos agarrados, nas nossas velhas escolhas, nenhum ano vai ser realmente novo, se você ficar apegado ao que é o velho, então, eu não desejo um feliz ano novo, eu desejo para você, felizes com as novas, porquê? porque hoje você faz suas escolhas, amanhã, são essas escolhas, que fazem você, o Pai tem o melhor para nós, mas Ele não nos obriga, queridos, eu acredito no amor, eu acredito no amor, mas, o amor do Pai, por mais que um Pai, ame um filho, o Pai não obriga os filhos, não pode obrigar os filhos, a fazer sua vontade, olha, por exemplo, eu tenho duas filhas, eu amo as minhas filhas, eu como um Pai, desejo o melhor, para as minhas filhas, mas, o meu amor de Pai, e o meu desejo, de vê-los, receber o melhor, não é suficiente, para obrigá-los, a fazer a minha vontade, eu gostaria muito, que as minhas filhas, fizessem escolhas parecidas, como as que eu fiz, na minha adolescência, na minha juventude, e tenho feito na minha vida, mas, eu não posso, obrigá-las, a fazer as minhas escolhas, por mais que eu as ame, eu sempre conto, uma história, um dia, minha filha, Ana Camilera, tinha 5 anos, ela pegou, uma pulseirinha, de silicone, escrita, eu escolhi esperar, que nós temos na campanha, botou no braço, e, quando estava se arrumando, para ir para a escola, ela olhou para mim, e disse assim, pai, olha aqui, pulseirinha, deu uma escolha esperada, para a escola, eu falei, que linda filha, e você filha, escolheu esperar? Ela, eu não, você riu, porque não é a sua filha, eu falei, meiai, falei, filha, isso é me incomodado, porque que você, não vai esperar? Ela olhou para mim, nos meus olhos, e disse assim, eu odeio, esperar, pai, eu falei, é, faz sentido, mas você vai aprender, com o tempo, que nem tudo, é do jeito, que você quer, e você vai aprender, com o tempo, que nem tudo, é na hora, que você quer, mas deixa o papai, te explicar, o mistério, aí, dessa pulseirinha, de uma escolha esperada, aí, sabe, né, eu sou pregador, preguei uma hora, para a minha filha, no desespero, já fazia, eu falei, agora, eu vou fazer o apelo, vou fazer o apelo, para ver se ela aceita, agora, para a ele, eu falei, filha, você, e agora, filha, com o futuro, você escolheu esperar, eu não, ah, aí, eu esqueci, minha unção ministerial, da vocação, de lá, e fui com a unção, super lâmina, super lâmina, fala, quando você quer, falar sério, com a criança, você tem que, se agachar, olhar nos olhos, da criança, então, olhei nos olhos, da minha filha, chamei ela, bem pertinho, falei, meu Deus, filha, o que que adianta, eu influenciar, os filhos, dos outros, mas, não tem influência, sobre a minha própria filha, e vão, eu perder a minha casa, e vão, me deu, desespero, eu falei, filha, mas, porque você, não vai esperar, filha, ela olhou, falei, eu não, eu não vou casar, eu falei, ah, meu pai, está perdendo, eu falei, filha, mas, por que que você, não vai casar, eu falei, eu não, não quero homem, eu falei, está amarrado, no nome do meu irmão, em Deus, eu não posso, você nunca ajuda, eu falei, filha, se você não quer o homem, porque você, vai ter que esperar por ele, esqueça essa parte de esperar, mais que assim, mais casa com o homem, pelo amor de Deus, eu olhei no olho dela, já disse, se esperar, ele está querendo entrar dentro, entendeu? Eu falei, não, mas, por que que, você não quer nada disso? Não, não, pai, eu quero ser sua, para sempre. Eu acredito, o amor, mas, Ana Carolina, é só uma criança, né? Criança, fala coisa de criança, mas, eu abracei, minha filha, chorei, gente, confesso, chorei, beijei, olhei, olhei, e olhei, e olhei, Ana Carolina, nem a sua mãe, me falou uma coisa, tão bonita, deus, você, acabou, passei, e beijei, disse, mas, daqui a dez anos, a gente, volta, conversar, queridos, o pai, que é o melhor, para os seus filhos, você, você, sair daqui, você, recebeu, a tua selo, do Espírito Santo, batismo, fogo, com o selo, de toda a obra, que o Senhor, fez no seu coração, porque você sabe, foi na trilha, Deus estava falando, cada atividade, Deus falando, até para ir com ele, até, ao ir com a banha, Deus falando, o pai, tem o melhor, para nós, mas, assim, como eu amo, minhas filhas, e não posso, obrigada, você, vai sair daqui, com o melhor, do pai, mas, ele, não vai, te obrigar, a fazer, a vontade, dele, não, troca, o que o pai, tem para você, por nenhum, outro, prazer, que esse mundo, possa te oferecer, não, há nada, nada, que esse mundo, nos ofereça, que Deus, não tenha, algo melhor, para nos dar, mas, é uma questão, de escolha, eu, acredito, no amor, mas, o amor, não é uma questão, de sorte, o amor, é uma escolha, é uma decisão, que nós, as nossas decisões, em Deus, precisam ser, decisões, tomadas, com amor, por amor, é isso, que Jesus, estava falando, quem quiser, ganhar a vida, perdê-la, mas, aquele, que perder, a sua vida, por amor, a mim, achalá, olha, o segredo, perder, a vida, por perder, não conta, ele fala, aqueles, que perder, a sua vida, pura, por amor, amém, eu, sempre, falo, para os jovens, escolher, esperar, se preservar, é uma decisão, de amor, não é uma decisão, não é uma decisão, por interesse, e não pode ser, uma decisão, religiosa, não pode ser, uma decisão, imposta, por outros, esperar, é um fruto, da obra, do Espírito Santo, no nosso coração, é uma oferta, de amor, é uma oferta, de amor, semanas atrás, eu saí na revista, Veja, a jornalista, ficou duas horas, comigo no telefone, me sabatinando, eu falei, Jesus, me guarda, me livra, porque era, cada pergunta, e eu não sabia, o que que ia vir, nas respostas, e ela falou assim, pastor, diz para mim, como foi perder, sua virgindade, eu falei, não, eu não perdi, minha virgindade, aí a mulher, quase caiu, do lado da linha, só me é doido, ela deve ter pensado, é virgem até hoje, esperei alguns segundos, ela ficou em silêncio, ela falou, mas como assim? eu falei, querido, virgindade, virgindade, não é algo, que você perde, virgindade, é um presente, que você dá, eu não perdi, minha virgindade, eu trouxe, o que é, eu não perdi, seja, você, um presente, na vida de alguém, eu acredito, no amor, mas, o amor, é uma decisão, eu acredito, nos planos, de Deus, mas, não tenha pressa, você está saindo, da revolução, não fica achando, que as coisas, vão acontecer, do dia para a noite, caminhar com Deus, é um processo, é uma jornada, que você vai fazer com Ele, por isso, que o Jesus, estava puxando, a olhada de você, vai para mim, os solteiros, o que o solteiro, quer encontrar, uma lua, para a vida inteira, alguns aqui, estão esperando, em Deus, esse amor, alguns já estão assim, tem uns que estão esperando, em Deus, estão desesperando, já, né, mas, Deus também, não só acaba, tem alguns aí, que antes de vir para cá, que agora, Jesus tratou sua carência, aqui, nos evoluções de Jesus, amém, mas, tinha alguns, estavam tão caindo, nem na churrascaria, chegava lá, se o garçom, olhasse para a moça, assim, o coração, ai, eu, 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 acredito no amor, mas, as coisas, não acontecem, rápido, na nossa vida, saia daqui, sabendo disso, a vontade de Deus, é boa, perfeita, e agradável, mas, não acontece, no tempo, que nós queremos, para encerrar, agora, vai ajudar, você tem que almoçar, daqui a pouco, tem outra plenária, de uma menina, terminou um seminário, que eu contato, numa cidade, uma menina, chegou para mim, olhou nos meus olhos, e disse assim, pastor, o que fazer, quando a gente, encontra um homem, da nossa vida, e nossos pais, são pontas, eu olhei para ele, e falei assim, e ele, quantos anos você tem? Doze, falei, como você, com doze anos, tem a certeza, de que você encontrou, um homem, da sua vida, ela botou, uma cintura, porque, eu, o, amo, eu falei, essa aí, acredita não, mas, como você, com doze anos, consegue, discernir, que o que você, sente por esse rapaz, é amor, ela, convite, quase, dando a minha cara, na cara, falou, quando a gente ama, a gente sabe, eu falei, ah, é, me explica, eu tenho trinta e oito anos, eu não aprendi ainda, me explica, como é? quando a gente ama, o amor, ai, ai, começou a ser coraçãozinho, assim, ai, ah, 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 não, o seu amor, quando a gente ama, o amor mexe com a gente, por Deus, falei, não, você é doido de barriga, o amor é outra coisa, sabe, que a gente ama, para vocês, queridos, o amor do pai, inclui, o melhor para nós, Obrigado.